Ganha com a técnica que eles têm, a técnica apurada, são diferentes, tem o improviso, tem o dibre. Para um jogo que o time adversário vem fechado, é super importante o dibre. A gente tem que incentivar muito isso, porque quando você tira um ou dois jogadores da frente, você com certeza vai achar espaço no adversário. Então é fundamental isso, que esses jogadores que estão voltando tenham a função em casa, ao contrário do que nós jogamos lá fora, a gente sabia que eles iam dar espaço para a gente, e a gente ia sair em contra-ataque. Aqui não, aqui a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que apertar eles o tempo todo, e eles vão tentar dar o contra-ataque. E para isso, como está fechado, o dibre vai ser fundamental.